O doido mais funcional, o doido mais funcional, o doido mais funcional. Hello, meu amigo. Hello, meu amigo. Bem-vindo a mais uma aula. Bem-vindo a mais uma aula. Bem-vindo. Bem-vindo é bem-vindo. Mas sabia que também o welcome é de nada? Sim, senhor. Quando alguém fala assim, ó, Thank you, você fala, Welcome. Mais precisamente, se for corretamente, seria assim, deixa eu ver o levo e o clube. Você diz assim, ó, You're welcome. You are welcome. You're welcome. Mas 99% das pessoas falam só welcome. Yes, you can say welcome. You can say welcome. Você pode falar welcome. Can. Você já ouviu falar dessa palavra? Can? Yes? Não? Here. Can. Yes. Guys, can. We use can a lot in English. A gente usa o can muito em inglês. We can use can for abilities or capacity. Habilidade ou capacidade. We can use can for possibilities. Possibilidades. For permission. Permissão. And ask for something. E um pedido. Ok? We have four options. Four possibilities to use can. Ok, my friend? Can. Você vai entender como usar e o significado exatamente. Ok? First example. First example is capacity. Is ability. Ok? Eu tenho que dar aula com um negócio não. Porque o professor tem que ter algo na mão, né? Um... Uma régua, um marcador, qualquer coisa. So, can. Let's see can first for capacity. Abilidade. Abilidade. For example. I can speak English. I can speak English. Yes. I can play soccer. I can play football. I can sing. La, la, la. La, la, la. I can sing a little. Ha, ha. Ok? I can dance. Na, 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 na. 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 I can dance. Abilidade, my friend. Abilidade. Capacity. Habilidade. Capacidade. Ele pode ser usado eu posso, eu sei, né? Eu posso dançar ou eu sei dançar. Então, é uma capacidade, é uma habilidade. Então, quando você for falar eu sei fazer tal coisa, você fala I can speak English. I can play football. I can sing. I can dance. Ok? Nice? Second example. Ó, I can speak English. Ok? Eu sei ou eu posso falar inglês. Second example. Possibilities. Possibilities. Que que é isso? Possibilidade. Que algo pode acontecer. Ok? Look at the example. Olha o exemplo. It can happen sometimes. It can happen sometimes. Isso pode acontecer às vezes. Possibility. Possibility. Ok? It can happen sometimes. Ok? This is the second example. First is capacity. Capacidade. Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Second, possibility. Possibilidade. Isso pode acontecer. Talvez eu possa ir lá. Provavelmente pode chover hoje. Possibilidades. Ok, guys? Second example. So, first is capacity. I can speak English. Eu sei falar. Second, possibility. It can happen sometimes. Às vezes isso pode acontecer. Repete comigo. I can speak English. I can speak English. Você tem que repetir, tá? Senão você não vai aprender a falar nunca. I can speak English. It can happen sometimes. Mesmo que você não sabe o que está falando, fale. Depois vai ficar mais fácil para você aprender. It can happen sometimes. It can happen sometimes. Third example, my friends, is when you ask for a permission. Ok? Quando você pede uma permissão ou quando você dá uma permissão. Permission. Ok? Nesse exemplo aqui, we're going to see the negative of can. Vamos ver o negativo do can. É muito facinho. É só se acrescentar aqui, ó. Aqui, ó. So, you can't go outside. You can't go outside. It's cold. Você não pode ir lá fora. It's cold. Cold, cold. Oh, I'm wearing a hoodie. It's cold. Tá frio. Ok? Permission. You can't go outside. Tá? Você não pode. Então, quando você vai pedir uma permissão ou dar uma permissão ou negar uma permissão, usa também o can. Nesse caso, o negative, can't. Tá? Bem facinho, né? I can. Se eu não soubesse falar inglês, ó. Você falaria o quê? I can't speak English. Quando alguma coisa está can't. Hum, the latest. O leite está can't. É? Isso aí é que a pronúncia é can't. Ok? So, you can't go outside. Você não pode ir lá fora. And the last one is for an order. Quando você faz um pedido, alguma coisa. Certo? Olha aqui, ó. Can I talk to you now? Can I talk to you now? Talk to... To talk. To talk is the verb. I'm talking in English. Tô conversando em inglês. So, can I talk to you now? Eu posso conversar com você? Se você perceber uma coisa legal, no inglês existem os verbos modais. A gente fala os strong verbs, os verbos fortes. O verbo to be e o verbo can, eles são verbos fortes, verbos modais. Por quê? Além deles serem verbos da frase, eles são os auxiliares da frase. Como eu já ensinei o do auxiliar do presente, does, o eu do futuro, desde, do passado, o can, ele é o próprio auxiliar dele mesmo no presente. Entendeu? Então, o auxiliar sempre vem antes do pronome. Então, você coloca ele aqui no comecinho, ó. Can I talk to you now? Can I talk to you now? Eu posso, eu, conversar com você agora? Yes? Good. Very good, my friend. Está aí. Viu o can? Ele é amplo. Você usa ele bastante. Ok? E quando você vai fazer um pedido também de alguma coisa, você fala assim, ó. Vai pedir uma comida. Can I... Está pedindo aqui, ó. Você fala assim, ó. Can I have... Can I have... Can I have rice, please? Can I have rice, please? Está vendo, ó. Toda vez que você for pedir alguma coisa num restaurante, você vai usar essa frase aqui, ó. Can I have... Can I have... Ou pedir alguma coisa? Eu posso ter arroz, por favor? Can I have rice, please? Essa frase aqui é muito usada. Você chega num restaurante e fala, ah, me dá uma Coca-Cola. A gente fala assim, por favor, né? No inglês você fala... Can I have... Coke, please? Can I have rice, please? Então, você está fazendo um pedido também, ó. Can I have... Você usa o can também. Muito usado isso. Olha que legal. Um S pra você aqui. Ok, meus friends? Did you like our friend Ken? Você gostou do nosso amigo Ken? Ken is very cool. Ken é muito legal, não é? Então, recapitulando. Let's just double check. We can use Ken for capacity, capacidades, abilities, habilidades, possibilities, possibilities, permission, permission, and ask for something. Or ask for an order, ok? Pedir algo. Very nice. Vamos repetir a última vez, ó. I can speak English. I can speak English. It can happen sometimes. It can happen sometimes. You can't go outside. You can't go outside. Can I talk to you now? Can I talk to you now? Can I talk to you now? Can I have rice, please? Can I have rice, please? Good. I can speak English. Eu posso ser e falar inglês. It can happen sometimes. Isso pode acontecer às vezes. You can't go outside. Você não pode ir lá fora. Can I talk to you now? Posso eu conversar com você agora? Can I have rice, please? Eu posso ter arroz, por favor? Very good. Fica meio estranho, né? Eu posso ter arroz, por favor? Mas é assim que é usado. Ok, my friends? Very nice. Any questions? Estela is crying. Estela is crying. Estela está chorando. No questions, ok. Se tiver uma pergunta, me manda aí depois no direct. Se vai no YouTube, no Facebook, no Instagram. Em qualquer lugar. Você me acha lá nos stores. Ok? E está aí o nosso friend, Ken. Está aí o nosso amigo, Ken. Lembrando que ele é um verbo auxiliar. Então, por isso que ele usa também. Aqui vai na pergunta, ele inverte. Na negativa, se você pôr o vergonhinho e o td. So, so simple. Muito simples, né? Very cool. Então, fica aí o meu grande big hug for you. Um grande abraço. Um big kiss. See you next time. Um grande beijo. E até a próxima vez. And remember, God loves you, so do I. Deus te ama e eu também. Bye.